Plenário que foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa, recurso no sentido da apreciação pelo plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 46 de 2010, nº 5468-2009, na Casa de Origem do deputado Régis de Oliveira. Régis de Oliveira é o extraordinário deputado de São Paulo do Partido Social Cristão que representa nesta Casa, que altera a redação do inciso 1 do parágrafo 5 do artigo 897 e acrescenta o parágrafo 7 do artigo 899, ambos da consolidação das leis do trabalho, se ele ter aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. No entanto, o referido recurso deixa de ser lido por não conter o número dos subscritores mínimos previsto para o 4º do artigo 91 do Regimento Interno, tendo em vista a retirada de assinaturas. Portanto, tendo sido aprovado terminativamente pela comissão competente, o projeto vai à sanção. Será feita a devida comunicação às câmaras dos deputados.